Você sabe o que é lua de mel da violência doméstica? Quando a gente fala em lua de mel, talvez você pense em uma cena assim. Um casal apaixonado, celebrando o que seria o ápice do amor e da felicidade. Mas lua de mel também é o nome de uma fase do ciclo de violência contra a mulher. Uma fase que parece com a lua de mel do casamento. Também é romântica e cheia de promessas. Mas de amor e de cuidado, não tem nada. Mas vem entender. Uma relação abusiva não começa assim desde o primeiro dia. Ela começa como qualquer relação amorosa. De um jeito bem carinhoso. Então quando os primeiros abusos aparecem, eles são vistos como se fossem exceção. É muito comum aquele pensamento de... Ai, acho que foi só dessa vez. Só que esses são os primeiros sinais de um ciclo de violência que já começou. E que geralmente seguem um padrão que tem três fases. A primeira fase é do aumento da tensão. É o momento em que o companheiro muda. Ele fica tenso e irritado por nada. Fica raivoso por motivos insignificantes. E extravasa essa raiva dando murro na parede, fazendo ameaça, controlando cada passo da parceira e humilhando. Essa fase pode durar alguns dias ou pode durar anos. Muitas mulheres vivem isso em segredo. Acreditando que é só uma fase, que é um problema no trabalho, a falta de dinheiro. Sempre tem uma justificativa. Mas a tendência é que essa tensão aumente. O que leva à segunda fase. Atos de violência. É quando a tensão explode e leva a uma violência mais evidente. Nessa hora, o que era a ameaça vira realidade. Pode ser uma agração física, a destruição de algo valioso para a mulher, uma situação que desencadeia medo e crise de ansiedade. É nessa hora que vem o choque. O momento que muitas vítimas reconhecem que estão numa relação abusiva e buscam se afastar. E aí que vem a terceira fase. A lua de mel. Nessa fase, o homem que era agressivo muda da água para o vinho. É o momento que ele diz frases como não sei o que me deu, nunca quis te machucar, não sei o que vou fazer da minha vida sem você, perdi a mulher que eu mais amei. Junto com isso, vem presentes, gentilezas e surpresas. E é aí que mora o perigo. Porque a mulher que estava se afastando, que estava buscando ajuda, querendo se separar, muitas vezes aceita as promessas de mudança com a sensação de que o cara legal, por quem ela se apaixonou, está de volta. Se instala aí, então, um período de calma, de reconciliação, de lua de mel. Mas não. A fase da lua de mel não é o fim da violência. É só uma pausa da violência mais óbvia. Um jeito que o agressor encontra de convencer a vítima que agora vai ser diferente. Mas é só ele se sentir no domínio de novo que, de repente, o ciclo recomeça. Conforme o tempo passa, o intervalo entre as fases diminui e o comportamento do agressor fica cada vez mais violento. O que pode acabar em feminicídio. Para evitar que o pior aconteça, é preciso reconhecer que isso é parte de um ciclo que não vai parar. E buscar ajuda para romper essa violência. Essa fase da lua de mel tem cara de amor, mas é controle e manipulação. O nome, na verdade, nem deveria ser lua de mel. Porque ele confunde algo que é bom com aquilo que deveria ser um sinal de alerta. Quando a gente olha de perto, ter o mesmo nome para as duas coisas tão diferentes é romantizar a violência. Se você conhece alguma mulher que precisa ver esse vídeo, encaminhe para ela. O primeiro passo para combater a violência contra a mulher é saber identificar. E baixe o Penhas. Um aplicativo com uma rede de acolhimento, informações e um manual de fuga que ajuda mulheres a romperem o ciclo de violência. Penhas. Criando conexões contra a violência. Baixe o aplicativo.